Bom dia pessoal, hoje é terça-feira dia 7 de agosto, começando a semana, começando o dia aqui com a minha lead, tá? Hoje eu desmontei ela aqui por... desde que eu comprei ela faz barulho, um barulho bem feio na partida, com barulho metálico. É que agora o Bendix eu deixei pra fazer uma peça lá, que o Bendix ele... Ah, eu tenho um Bendix velho aqui, vou pegar pra vocês verem. O Bendix, essa peça aqui, ela vai alojada aqui pra quem não conhece, e na hora que se dá a partida, ele gira aqui ó, essa engrenagem aqui ó, ela vem pra frente, tá? E faz um barulho metálico, por quê? Porque essa polia vai aqui ó, vai aqui, quando essa engrenagem vem pra frente, ela engata nessa outra polia aqui dentada, e faz o motor pegar. Olha, o que tá acontecendo na minha, que eu constatei em outra lead também, e tem várias outras assim também. Ixi, agora não vai sair usando uma mão só. Que seja, ele tá com problema de uma folga aqui na bucha, e acaba... ele acaba... deixa eu tentar tirar aqui, só um minutinho. Pronto. Acontece isso, talvez vocês consigam perceber, ó, tá vendo essa folga aqui ó, ele acaba cedendo, e faz a engrenagem ficar pegando aqui ó, dente com dente aqui. Existe, pra vender original na Honda, essa bucha aqui ó, vai uma bucha aqui, e vai uma bucha nessa tampa, que vai aqui ó, tá? Essa buchinha aqui ó, existe pra vender, custa menos de 10 reais, é bem baratinha, mas eu troquei de uma outra lead, melhorou o barulho, mas não resolveu o problema. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo uma pesquisa, tô fazendo um investimento, na verdade, é... Eu tirei as medidas aqui, e mandei fazer duas buchas, com medidas diferentes das originais. Por quê? Porque a original, apesar de ser original, não tá dando o encaixe perfeito ali. Deixa eu pegar um negócio pra limpar aqui. Não está dando resultado satisfatório. Então, na verdade, eu tô falando que eu tô fazendo um investimento, por quê? Porque vai sair esse serviço que eu tô fazendo dessas buchas especiais aí, vai custar infinita vezes, infinitamente, mais, infinitamente, caramba, infinitamente, infinitas vezes mais cara que as originais. Mas, se der certo, vai criar um resultado bem melhor do que a original também. Não vai ser infinita vezes mais, é... eficiente, mas vai ser melhor, tá? Se der certo. Pode ser um investimento? Meu, pode. Mas pode ser um gasto, pode ser que não dê certo. E aí, eu vou ter que usar as originais mesmo, ou ficar aperfeiçoando as buchas até chegar na medida correta. Só que isso demanda tempo de usinagem, de torneiro, e sai caro. Pra você ter uma ideia, essas duas buchas que eu tô fazendo, vai me custar uns... entre 70 e 100 reais. Por quê? Porque eu tô pagando a hora do profissional que tá fazendo as buchas. Dando certo, eu vou fazer em escala maior. E aí, eu vou começar a comercializar essas buchas aí nas medidas corretas. Aí, quem quiser comprar as minhas buchas, compra. Quem não quiser comprar a original lá, talvez, resolva seu problema. Talvez, talvez não. Então, tô fazendo medidas diferentes, que eu dei uma pesquisada, que eu dei uma pensada, que pensei um pouquinho aqui, e eu acredito que vai resolver. Então, agora eu tenho que aguardar o retorno das buchas aqui. Enquanto isso, eu já vou providenciando a remoção das que estão aqui. Aliás, não vou providenciar a remoção, não. Pra eu não ficar sem moto, eu vou montar com esse bendix velho que eu tenho aqui. Mesmo que vai fazer barulho. E aí, quando chegar a peça, eu faço a retirada e a troca da peça aqui. Aí, pelo menos, eu não fico sem moto. Mas eu ia tirar. Então, é isso aí. Aí, qualquer novidade, eu vou postar um vídeo pra vocês aí. E depois, infelizmente, eu esqueci de gravar o barulho da partida antes. Vou ver se eu acho algum vídeo velho dela que tenha esse barulho aí pra mostrar pra vocês. E depois eu faço um comparativo. Tá? Isso aqui é uma coisa. E hoje eu vou começar a desmontar, finalmente. Era pra ter desmontado semana passada. Essa Shadow aqui que veio pra fazer... Não revitalização, mas fazer uma personalização de algumas peças que nós fizemos. Nós já personalizamos há uns dois, três meses atrás. Mas o dono mudou de ideia e quer fazer outra personalização. Tinha sido feito todo o polimento do cubo. Tudo aqui dos dois cubos. De um monte de peça aqui que ele tinha pedido pra polir. E agora ele quer que seja tudo pintado de preto. Então vai pintar as capas de bengala, farol, aro, canela, o aro, o cubo. Pra desconfirmar se ele vai querer o disco de freio também. O cubo traseiro. A capa do morcedor traseiro. Essa aqui. A ponta do cardan aqui. Então vai ficar... Agora ela vai ficar toda preta. Bem escura. Bem negra mesmo. Que ele vai... Já mandou personalizar outras coisas. Aqui vai ser tudo preto. Punho de luz. Tudo trabalho que a gente fez de polimento da outra vez. A gente vai perder tudo. Vai perder não. Porque a gente foi pago pra fazer. E tá sendo pago pra fazer de novo. Mas... É... O que ele queria antes. Tudo cromado ou polido. Agora vai ser tudo preto. Vai ser... Acho que 90... 95% da moto vai ser preto. E aí vocês vão ver o resultado futuramente também. E aí pessoal. Começando o dia aqui com essa teneiré aqui. Veio semi desmontada. É... Aparentemente não tá tão ruim assim, né? Parece só sujeira de chuva. Não vê o lado de lá ainda que tem... A relação, né? Que às vezes a gente toma uma surpresa. Acho que é só sujeira de chuva. Quando chega aqui embaixo, ó. Tá tudo melado de graxa. Mas se tiver também a gente vai dar um jeito. Só demora mais, mas a gente dá um jeito. Chegou também essa drag aqui pra gente... Fazer polimento, tá? É... Polimento das partes pintadas. E das cromadas. Primeiro ela vai ser lavada. E depois a gente vai partir pro polimento. Tá? Não adianta querer polir com a moto suja. E aí se for necessário a gente lava de novo depois. Que às vezes cai um... Deixa... Cria assim um resíduo do... Do polidor, tá? Tô até mudando de marca por causa disso. Tô testando uma outra marca pra ver se não faz tanto pó. E aí não tem que ficar lavando de novo a moto. Tá? Então... Isso aqui vai ficar pra amanhã. Hoje ou amanhã. Que na verdade hoje eu preciso terminar de desmontar a shadow. A parte frontal já foi desmontada. Falta a traseira aqui. E aí começou a separar a peça que vai ser jateada. Que vai ser pintada com... Pintada pó. Outra pintada com tinta líquida convencional. Tem coisas que não vai dar pra mandar pra pintura eletrostática, tá? Pintura pó. Então vamos começar com essa aqui pra terminar logo. E já poder... O andamento nas outras duas aqui, né? Aí galera. A teneiré tá pronta. Com outra cara. Mas lá tava muito melado de óleo por baixo. E em cima do motor. Provavelmente os O-rings aqui da tampa de válvula devem tá danificados aí vazando. Então tava tudo melado de óleo que tá preto. Ainda tem uns dois lugares que ficaram aqui que eu não consigo limpar. Tá? Mas ela tá limpinha. Pronta pra ser montada ali. Não sei o que aconteceu com a carenagem. E liberada. Fala aí pessoal. Bom dia. Começando aqui a... Hoje é quinta. Quinta-feira. Quarta ou quinta. Eu também não lembro. É... Começando com a lavagem dessa XRE que também veio desmontada. É do mesmo dono da teneiré. Ele já levou a teneiré desmontada. Ele trouxe essa XRE mais desmontada ainda. Olha só por que que ele trouxe desmontada. Olha só o estável. Daquele jeito, né? Mas assim como fizemos na teneiré. Vamos dar um jeito nela também. E é isso aí, ó. Olha só como é que tá. Então daqui a pouquinho vocês vão ver aí como que ela vai ficar. Bom, foi um desafio duro e demorado aí, mas tá pronta. Lavadinha agora. Sem terra, sem óleo. Ficou um mínimo de óleo. Tem lugares que eu não consigo acessar pra lavar. Mas tá aí, ó. Tava todo preto de graxa, de óleo. No quadro, embaixo, tinha que raspar a graxa. A camada tão grossa que tava de graxa. É... Mas tá aí, ó. Desafio cumprido, tá? Então, vamos entregar isso daqui. E continuar o serviço lá na XRE 750, que é desmontar as rodas. E hoje a gente vai começar a fazer a parte de logística já. Que é levar a parte que tem que jatear pra jatear. Outra pra pintar a pó. Outra pra pintar líquido. Então, o resto do dia vai ser dedicado a isso aí. Então, até mais tarde. Bom, pessoal. Tá aqui as peças da Shadow. Ontem era pra ter feito isso aqui, mas não deu tempo. A gente tava numa reunião aí, tá acertando os detalhes. Pra uma novidade bem legal, que vai começar semana que vem. Dia... Terça-feira que vem. Eu não lembro que dia que vai ser. Eu acho que é... Acho que é, não sei. Enfim, vem a data que tá hoje aqui. E se bem que quando vocês forem ver esse vídeo aqui, Já vai ter começado. Mas, só pra registrar. A partir de terça-feira que vem, a gente vai ter mecânico aqui no M2, tá? Então, a novidade que eu tava acertando ontem, não deu pra a gente adiantar isso aqui. Então, tá aqui, ó. As peças que vão ser jateadas. Pra depois serem pintadas de preto. Com tinta hipóxia ou a pó, tá? Algumas aqui vão ser jateadas, mas vão ser pintadas com tinta convencional. Tinta líquida mesmo. Porque existem peças de borracha dentro, como o amortecedor aqui. E se mandar pro forno, porque a tinta pó é curada no forno. Vai derreter e estragar o funcionamento do amortecedor. Vai prejudicar aí. Essas aqui vão ser pintadas tudo com tinta líquida também, tá? Essa aqui, o dono queria que fosse pintada na epóxia também. Só que tem retentor aqui dentro também, dentro das engrenagens. Então, eu vou fazer na convencional. Não vou arriscar. Outras peças delicadas também. Melhor não arriscar e estragar uma peça cara. Diria quase que insubstituível. Agora, só tá faltando aqui as bengalas, porque eu tô deixando elas escorrendo. Tá tirando os fluidos de dentro. Então, aqui, ó. Só tá acabando de escorrer pra eu poder desmontar pra levar só a canela. Então, aqui é a bengala, aqui é a canela. Pra gente jatear e fazer na eletrostática também. Aqui tá o líquido que tava dentro, os fluidos. 99% de certeza que seja fluido de transmissão automática. Não é fluido de suspensão. Então, quando nós formos montar, eu vou colocar o fluido correto, tá? Apropriado pra suspensão. Costumo dizer que fluido pra transmissão automática é pra transmissão automática. Que é o que chama-se de ATF, né? Automatic Transmission Fluid, acho que é isso. Fluido de motor é pra motor, fluido de câmbio é pra câmbio e assim vai. Então, vamos fazer o certo, né? Pra que fazer besteira. Aliás, eu sei pra que fazer besteira. Porque é mais barato, é infinitamente mais barato. Mas não fica perfeito, né? Não fica certo, não funciona direito. Então, vamos terminar aqui. Desmontar as bengalas. Já vou secar, limpar. E fazer esse processo aqui que é bem demorado. De ficar detalhando. De ficar protegendo as peças que não... Os locais das peças onde não é pra ser jateado. Então, o jato de areia... A pessoa que faz o jateamento já sabe que não é pra passar jato de areia onde tiver a fita. É só onde tiver aparente. Então, tudo que tiver com fita aqui é pra não ser jateado nessas partes amarelas, tá? Aqui, ali no cubo traseiro e no dianteiro. A mesma coisa. Os colamentos foram tirados aqui também. É... E é isso aí. Então, vamos terminar lá pra poder mandar isso.